Te vi e já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho Supri em mente e prova do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar como eu que nem pensava Eu não imaginava se merecer E agora sou todo esse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você E nem pensava, não imaginava te merecer E agora sou todo esse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você